Olá pessoal mais uma vez canal Brazlux bom pessoal eu trago para vocês essa moeda de 10 centavos ano 2005 do lado aqui é o Dom Pedro primeiro né só que essa moeda aqui pessoal ela tem uma diferença né uma diferença que dá esse valor valor aí de 150 reais né é valor de catálogo pessoal lembrando que o canal Braslux está atualizando moedas e cédulas né para o ano de 2018 então quem não se inscreveu no canal já se inscreva no canal já clica no sininho para que vocês não percam aí as atualizações aí de cédulas e moedas também sempre lembrando pessoal de catálogo é somente uma referência né uma base de valor pode ser vendida por mais ou por menos né então essa moeda aqui pessoal 2005 ela vale 150 reais flor de cunho por quê porque ela é uma reverso horizontal ó ela no Pedro primeiro lá tá olhando para baixo né no caso se ela fosse normal você vira ela teria que vira ela teria que vir assim ó então como ela é uma reverso horizontal só pegar a moeda de frente e virar ela ó reverso horizontal você está escuro aqui então essa é uma reverso horizontal vou mostrar aqui para vocês o valor valor de catálogo pessoal quem não se inscreveu no canal já se inscreva no canal aí já clica no sininho para que vocês não percam aí as atualizações aí de cédulas tem muita coisa para mostrar para vocês aí muita coisa aí que muita gente não sabe né bom vamos lá então 2005 ó aço revestido de bronze 4.80 gramas 25 milímetros não Pedro primeiro 2005 5 5 reais mbc o papel e espera aqui 2005 reverso horizontal 60 reais mbc 100 reais soberba e 150 flor de cunho o valor dela normal não tem comércio tem milhões delas aí né então ela só serve para para completar a coleção né mas para vender não vale nada esse valor de 5 reais aqui 10 e 15 é só valor de catálogo é uma referência mas não vende né que vende é a reversa horizontal só né ok pessoal então tá aí mais uma dica aí olhe bem as moedas aí as moedas tem que estar nova essa minha aqui é uma mbc não é uma moeda novinha mas ela é uma reversa horizontal tem o seu valor também né na coleção e tem valor também no comércio quem tiver moedas reversa horizontal só anunciar aqui no canal nos comentários aí tem o lx tem também mercado livre e tem muita gente que está iniciando sua coleção também já vai buscar essas moedas de reverso horizontal é só olhar bem as moedas que vocês pegam de troco e fazer o teste ó pega a moeda de frente dá um giro ou ele vem olhando para baixo ou para cima tem umas que é a reversa direita reversa à esquerda né e tem a reversa horizontal que ele vem de ponta cabeça também vende fácil ok pessoal então tá aí mais uma dica aí pessoal muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos valeu